No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana está começando com um feriado e vai ficar encerrada também com outro feriado, que é a da sexta-feira da Paixão de Cristo. E a semana mais curta se reflete na agenda do Poder Legislativo. Quem traz as primeiras informações aqui para o nosso bate-papo político é o repórter Sátrio Sales. A Semana Santa vai encurtar ainda mais o calendário de atividades no Congresso Nacional. E ao longo desta semana, os plenários vazios da Câmara e do Senado retratam também o esvaziamento da pauta de votações de projetos que ganham repercussão nacional. Os dias sem pronunciamentos nem debates podem representar ao mesmo tempo um alívio para o governo, que nesse momento tenta administrar ações que garantam a recuperação dos índices de popularidade do presidente Lula. Com isso, quanto menos polêmicas, melhor. Mas é importante destacar que o governo enfrenta pressões de diferentes setores para recuar em medidas fiscais. Um dos movimentos que geram mais pressões sobre o governo é a desoneração da folha salarial dos municípios, com até 156 mil habitantes. Os prefeitos estão em pé de guerra com o Palácio do Planalto porque querem que a lei atual, que fixa alíquota previdenciária de 8% sobre a folha salarial, seja mantida até o dia 31 de dezembro de 2027. O governo quer, porém, que o benefício seja apenas para os municípios com até 50 mil habitantes, o que gerou uma forte reação da Confederação Nacional de Municípios. A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá, sem as cobranças na Câmara e no Senado, uma semana de descanso para definir qual proposta será apresentada aos prefeitos como alternativa à atual alíquota de 8% para o INSS. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, temos a segunda-feira, feriado estadual aqui no Ceará e a semana, a Semana Santa, com quinta-feira, que não é feriado, mas já com o calendário de atividades em ritmo bem menos intenso. A sexta-feira também, tradicionalmente, é dia de pouca atividade no Congresso Nacional, nas casas legislativas, ou seja, uma semana mais curta e todos os líderes partidários já olham para o mês de abril, tanto quanto as lideranças do governo federal, para a votação de projetos que despertam o interesse do Palácio do Planalto e que têm repercussão na vida política nacional e também na sociedade brasileira. do ponto de vista da pauta no Legislativo, com projetos que interessam aos municípios, está a votação ou a discussão desse projeto que trata sobre a desoneração da folha salarial. É mais uma corda esticada entre o governo federal, o Congresso Nacional e os prefeitos que não abrem mão da lei que está em vigência e que estabelece 8% de alíquota da Previdência Social sobre a folha salarial. Março está indo embora, abril chega, provavelmente com um mês cheio de decisões na área política e principalmente parlamentar. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia novamente aos nossos ouvintes. De fato, Luziano, você tem razão, essa é uma semana, vamos dizer assim, atípica. E não é apenas porque se trata da Semana Santa, da Ressurreição de Cristo, que nós, os católicos, comemoramos e vivenciamos. Não, não é só por isso, é porque hoje, segunda-feira, nós temos também aqui no Ceará a chamada Data Magna. Essa Data Magna, magna em latim, significa grande. Então, é uma grande data que comemora aqui, no nosso caso, um feriado estadual, comemora exatamente a libertação dos escravos aqui no estado do Ceará, que aconteceu exatamente no dia 25 de março de 1884. Muitos cearenses podem não saber, mas nós somos pioneiros. O Brasil, por exemplo, só veio ter a lei áurea dele libertando todos os escravos em 1888. Portanto, quatro anos antes, o Ceará já decretava que aqui não deveria ter escravidão. Por isso que essa data se tornou um feriado, e é uma data grande, como se diz, uma data magna. Diferente dos outros feriados que nós temos, que a gente coloca como feriado, mas que, na realidade, é um feriado religioso, como nós tivemos semana passada. O feriado de São José, ele não é, de fato, um feriado estadual, mas é um feriado que está inserido dentro do nosso calendário religioso. Então, isso impacta... Boa lembrança essa que você nos traz, esse resgate da história política social do Ceará no contexto nacional, tendo como centro de atenções o município de Redenção, a 55 quilômetros de Fortaleza, berço da libertação dos escravos, com o fato histórico no dia 25 de março de 1884. Redenção, Beto Almeida, uma das primeiras cidades na subida da região do Maciço do Baturité, tem essa lembrança e essa importante contribuição para a libertação dos escravos no Brasil. Exatamente, Luziano. Então, é justo, inclusive, porque até então ele era uma data grande, mas não era um feriado. E agora, sim, é para o Estado exatamente referenciar e reviver a sua história nesse aspecto da questão da escravidão, se contrário a essa questão do tráfico negreiros e tudo mais. Mas, olha, e isso tem impacto real no nosso dia a dia? Tem, sim, muito. Inclusive, no calendário político, no calendário das casas legislativas, nós vamos ter uma semana do legislativo muito curta, Luziano. A começar pelo Congresso Nacional, como você já bem afirmou e os nossos ouvintes sabem, é muito concentrado, basicamente, em Brasília, no quê? Na quarta e quinta-feira, que são basicamente dias de votação. Aqui, no Estado do Ceará, também, a Assembleia Legislativa, esse prédio que a gente aqui, todo dia, faz no nosso programa, olhando para ele daqui, Luziano, temos esse privilégio, a Assembleia vai ter uma semana curtíssima, restrita a apenas terça e quarta-feira. E qual é a expectativa, por exemplo? E tem pauta polêmica na Assembleia Legislativa, Beto? Luziano, sempre tem. É o seguinte, olha, primeiro, a questão da votação do reajuste dos servidores, que foi na semana passada, os servidores do Poder Executivo, aquele reajuste de 5,64%. Aquilo dali causou uma certa surpresa nos servidores públicos estaduais, pela forma como o projeto chegou, pela rapidez com que ele tramitou, pela forma com que ele foi votado em pouco mais de três horas. Então, não sei se vai dar tempo de se fazer essa mobilização numa coisa que já foi, inclusive, sancionada, publicada no Diário Oficial. Mas é que tem de novo aqui, para esta semana, entre terça e quarta-feira, é a votação em relação ao projeto de reajuste dos servidores do Poder Legislativo. Esse, por exemplo, está na pauta e deverá, não, ele vai ser votado esta semana. Para além disso, ainda tem essa outra pauta que continua nessa questão dos reajustes dos servidores públicos estaduais, porque também tem que chegar aqui, na Assembleia Legislativa, as mensagens de reajuste do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual. São pautas que tratam, logicamente, de um mesmo TO, ou seja, reajuste de servidores. Tem impacto na vida econômica dos estados, claro, no nosso caso especificamente. Então, são matérias que vão estar tramitando aqui na casa. A expectativa esta semana é para que haja aprovação em relação ao reajuste dos servidores do Legislativo, mas, claro, deverá sobrar ainda espaço para se questionar, inclusive, a mensagem que foi encaminhada pelo governador Eumano e que foi aprovada em regime de urgência pela Assembleia no que diz respeito ao reajuste de servidores. Lá em Brasília, você fez essa abordagem sobre alguns assuntos que entram na pauta, mas tem também esse movimento das lideranças municipalistas que não abrem mão dessa alíquota previdenciária de 8% sobre a folha salarial. A alíquota, Beto Almeida, que vale até o dia 31 de março. Já estamos no apagar das luzes do mês de março e tem uma pressão cada vez mais forte dos prefeitos em cima dos deputados federais e senadores e também do governo federal para manter essa legislação. Porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que não dá 8%, vamos trabalhar com 14% e os prefeitos com razão chiaram. E tem um detalhe, você frisou bem, a partir de 1º de abril, tudo volta a ser como antes. E quando eu digo tudo volta a ser como antes, isso quer dizer o quê? Que as prefeituras deverão voltar a pagar a contribuição sobre a folha de pessoal em relação a 20% e não os 8% como foi votado e acertado pelo Congresso Nacional. Só que agora a questão toda é o seguinte, qual é o percentual que vai ser aplicado? Os prefeitos insistem que isso tem que se manter nos 8%. O governo quer encontrar um meio termo para isso, inclusive colocando um projeto, Luzenor, que possa fazer uma compensação para os municípios futura. Só que nada desses valores e desses percentuais ainda estão batindo o martelo. Então, mesmo com essa semana curta, há uma pressão enorme sobre o Congresso, mas há uma pressão enorme do Congresso também sobre o Ministério da Fazenda. Porque, afinal de contas, a proposta que vai chegar para ser votada na Câmara e no Senado é uma proposta que vai nascer, está nascendo, precisa nascer do Ministério da Fazenda. E uma outra decisão, o que está valendo hoje significa uma economia de 11 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Nesse pacote estão 700 milhões de reais para 179 municípios do Ceará que deixam de arrecadar, que deixam de passar, de transferir para o INSS esse valor em 2024. Essa é a queda de braço. Enquanto isso, o governo federal quer reduzir essa alíquota, como bem frisou o jornalista Beto Almeida, porque impacta também nos cofres da Previdência Social. Se a alíquota sair de 8% para 14%, o rombo nos cofres da Previdência Social, provocado pelas contribuições previdenciárias em relação ao salário dos servidores municipais cai de 11 bilhões para 4 bilhões. E daqui a pouco, dentro do bate-papo... Luziano, só para a gente encerrar esse tema... Porque o tempo já estourou. Não, mas é rápido. É só para dizer o seguinte. Você lembra que na proposta original, além da queda no índice de repasse da Previdência de 20% para 8%, tinha também a questão do limite populacional que era até 146 mil habitantes. A proposta do governo agora é reduzir ainda mais. É colocar isso apenas para os municípios com a população de, no máximo, 50 mil habitantes. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos continuar falando sobre as expectativas em relação, por exemplo, ao presidente Lula e ao executivo. Aquela questão da sanção ou veto do projeto que proíbe a saídinha de presos. Daqui a pouco tem muito mais para você, ouvinte internauta. Apoio. 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 Obrigado.